R, E, W e componente O samba correr Um lado de lá Ponteira não há Nos impedir Ponteira não samba Mas tem que aplaudir Samba, samba A gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar A lá tocada dos nossos tantãs Esse é o som dos tambores Sair pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim É o povo de cá pedindo pra não sofrer Mas a gente nada precisa sobreviver E levantam-se as mãos Pedindo pra Deus R, E, W e C Você me pede, vai Transamos outra vez A conta vai chegar Não quero nem saber Eu tenho o que mais quero Você perto de mim Amor Tem sal que não tem fim Amor, amor, amor Pesa o que não tem A tua quer se acabar Quer se divertir Pode cochichar Deixa eles falar Não tá nem aí